E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canalzão aqui ó Pra quem não me conhece, eu sou o Wesley, conhecido mais como WesleyMPC, a vida cai-pira na roça Rapaziada, antes de assistir esse vídeo, já deixa muito likezão de assistir o vídeo Mas primeiramente galera, se inscrevam no canal, fortalecendo o canal, dando aquela força no crescimento do canal Comenta bastante, deixa aquele likezão lá, arrebenta o dedo no like e vamos crescer no canal Rapaziada, é o vídeo de hoje, eu vou explicar mais um pouco né, da casa aí que tá sendo feita né, pras porcas Inclusive a casa das porcas já foi feita galera Só que aquela casa lá galera, eu acho que vai ficar, os porcão ficar debaixo, os porcos tudinho no chiqueiro Porque a casa da porca, das porcas de Paris, foi feita com a estelha né, foi feita com a estelha E ao redor eles botaram a lona né, aí tem uma porca lá debaixo lá Mas eu acho que ainda vai ajeitar, não sei, mas se for eu vou mostrar um vídeo pra vocês Como a casa das porcas ficou, se eles for ajeitar mais, tá entendendo? Mas eles vão ajeitar a casa lá, que é pros porcão tudinho ficarem debaixo, tá entendendo? Então acompanha o vídeo aí, dê volta na comida dos porcos E aí já que eu vou mostrar pra vocês a casa das porcas, das porcas aí em Paris, tá entendendo? Acompanha aí e vamos lá, e é nóis galerinha O Eric é grande, o Eric é grande galera, esquece família Queremos mandar um grande abraço a todo mundo Um grande abraço aí do Wesley PC, a vida é caipira na roça A todos os inscritos do canal Wesley PC, a vida é caipira na roça e quem não é inscrito Quem não é inscrito no canal também, tá entendendo galera? Um grande abraço, um grande salve Um grande salve a todo mundo Tamo junto, alô criadores Criadores aí de porco aí Criadores de todo o Brasil Podona, porco, galinha Um grande abraço do Wesley Alô, meu amigo Luiz Fernando Um grande abraço, parceiro Um abraço aí pra Raíssa, pra Dona Raimunda, Luiz Vou dar um abraço pra galera aí Galera, a correria aqui é grande A correria aqui é grande Família não para não Trabalho aqui é todo dia Quem mora na roça sabe como é, né? Quem não mora não sabe Esquece, família Também quem me acompanhava no canal Quem me acompanha, quer dizer, no canal desde sempre Quando eu morava lá na fazenda do Daniel Goiano Sabe como é a minha rotina com os forcos, né? Minha rotina do dia a dia, assim, coisas mais Mas já conhece mais Já conhece mais de quem tá Já conhece mais Mais de quem já tá assistindo agora, né? Quem tá começando agora a assistir Quem já se inscreveu no canal tá assistindo Quem não se inscreveu, tá assistindo agora Já conhece melhor essas pessoas que já é inscrito faz um tempo Quem já se inscreveu, papai Quem já quer ser, papai Quem já quer ser Segura, te amo E aí 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 Salve pro canal E aí Keli E o SPC A vida é caipira Na nossa galera Pra quem não me conhece Para quem não conhece ela, ela é minha prima, viu? Jan Chelle, ela é minha prima Salve galera, tamo junto rapaziada E aí, você não entendeu o Instagram não? Vamos falar para a galera seguir você Como é o nome do Instagram do teu pai? Vamos falar para a galera seguir ele Não, 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 não Ele é prima, mas ele é um caos Eu tenho que fazer um canal já Para falar para a galera seguir lá no YouTube Ô galera, eu vou pedir ela Vou adjeitar um canal para a minha prima aqui Para vocês seguirem ela lá, viu? Canal Gui Slime, né? Canal Gui Slime para ela Logo logo aí eu vou comprar uns Slimezinhos para ela Para ela ficar aí, ó Arrochada no YouTube E galera, quando eu fazer, eu coisar esse canal para ela Vocês vão seguir ela lá, viu? Tamo junto galera, eu vou falar o nome do canal aí Não esquece nem rapaziada Aqui ainda tem muita coisa galera Tem muita coisa para acontecer aqui na chacra Tem a casa para mostrar Tem muita coisa para acontecer Principalmente quando a macaxeira que vem nascer Tem um idubinho, um milho E é isso, esquece Galera, o nome do meu kawaii É Wesley Costa Wesley Costa é o que? Wesley Costa Eu acho que a Wesley Costa é 175 É uma coisa assim galera Mas bota lá, Wesley Costa é 175 Para ver se vocês acham Se vocês não acharem Eu falo no próximo vídeo aí Quando eu olhar lá que eu estiver entrando na minha conta, viu? Divulga o canal galera Divulga o canal Bora crescer, bora roxar Porque o YouTube está derrubando os inscritos O YouTube está acabando com os canais pequenos Está derrubando os canais Então galera, assiste os vídeos até o fim Não deixe de assistir os vídeos todos Não assiste os vídeos só por parte Assiste todos Assiste completo Bora ajudar o canal Bater as 24 mil horas de assistido Que é muito importante para o canal aqui Deixa bastante like Assiste o vídeo todo E divulga galera Ajuda galera Por favor Ajuda eu a realizar esse sonho De chegar a mil inscritos De chegar a 2 mil, 3 mil, 4 mil E até 1 milhão O tanto de inscritos que for Mas me ajuda a realizar meus sonhos Entendendo? Eu conto com vocês Porque eu sei galera Que vocês ajudaram a realizar meu sonho Fazendo eu chegar as 24 mil horas de assistido no canal Fazendo meu canal crescer Eu tenho certeza Que Deus vai estar abençoando vocês E eu vou estar orando por cada um de vocês Está entendendo? Com certeza Só botar o nome O nome aí Nos comentários aí O nome de vocês aí Que está ajudando Que eu vou estar orando por cada um de vocês Eu vou estar orando por todo mundo Está entendendo? E quando eu oro Eu oro por todo mundo Então é todo mundo que está ajudando Que está assistindo Eu vou orar Entendendo? Mas bota o nome aí De vocês aí Para me mandar um salve Para vocês Para me orar mais Para Deus abençoar vocês E eu tenho certeza Que Deus Vai estar abençoando cada um de vocês E ajudar Este canal A crescer Que é o meu canal Está entendendo galera? Ajuda a realizar meus sonhos Galera Por favor Por favorzinho mesmo Pelo amor de Deus Ajuda Eu Crescer E ganhar a placa De mil inscritos De um milhão de inscritos De dois mil Três mil Quatro mil Que seja galera Ajuda a ganhar essa placa Do Youtube E ajuda Eu crescer Para me trazer conteúdo Para vocês Porque este canal É para trazer Conteúdo Para vocês De qualidade Então Este canal Só vai para frente Se vocês Se vocês ajudar Se vocês Compartilhar Se vocês Fazer Isso acontecer Tenho certeza Que Deus Vai estar Fazendo uma grande obra Na vida de vocês Na vida da família De vocês Dos amigos Que seja galera E é isso Bora crescer o canal Bora botar o canal Para frente Porque ainda tem Muita coisa Para acontecer aqui Ainda tem muitos Conteúdo Para mim Trazer para vocês Principalmente A casinha da minha Coderna Que vai ser feita logo logo Os guiné Que eu vou comprar Os pintos Que eu vou criar Junto delas Como a casinha delas Ficou com lâmpada Tudo Está entendendo Quando ela botar Estiver botando Estiver tirando Os filhotes Quando eu estiver Com chagadeira Tirando os filhotes Dela lá Na chagadeira E vou mostrar para vocês Então bora Me dar o canal Crescer Para me trazer Grandes conteúdos Para todos vocês Beleza família Bora lá Olha minha bota galera Olha minha bota galera Olha minha bota Bota de borracha Ainda vou comprar outra Porque a minha bota Está rasgada Quem quiser doar Uma bota para mim Galera Só mandar no meu endereço Viu Só mandar Vamos embora No plano da serra Está entendendo Só não vou Brincadeira galera Não posso estar falando No meu endereço Para ninguém não Porque tem muita Gente ruim hoje No mundo Que não tem um coração bom Bora ajudar o canal Galera Bora ajudar o canal Metra o dedo no like Carrocha o dedo no like Olha o dedo no like Carrocha o dedo no like Carrocha as chamadas Carrochem Quem quiser saber mais das coisas que eu criei, como é que é coisa que faz para criar essas codornas, como é que é a ração delas, não sei o que mais, sobre os porcos, bota nos comentários aí que eu vou mandar o meu WhatsApp e vou estar batendo papo com quem que vai interessar nesse zoom aí. E eu enxergo. Esqueço. Uma poicada. Olha lá galera, a casinha lá. A casinha das poiparidas, aquela dali. Aí eu acho que aquela casa lá, eles vão deixar, com certeza, aquela casa lá que está sendo cobrida de litê, ele vai ficar para os porcos ficarem debaixo. E essa daí é para as porcas paridas, essa casinha aqui que vocês estão vendo de lona. Se eles for ajeitar ela mais, essa casinha de lona aqui galera, eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar para vocês ela mais direito em outro vídeo, porque agora eu estou muito ocupado, eu tenho muita coisa para fazer aqui na chácara, né, e aí a corrida aqui é grande. Mas se eles for ajeitar, eu vou mostrar para vocês mais ainda, tá entendo? E ela eu vou mostrar em outro vídeo. Mas é isso galera, se vocês gostaram do vídeo, eles começaram a cuidar dessa casa esse dia, né, tem uma porca lá de baixo. Olha lá, ela é do lado lá. Se vocês estiverem indo, olha lá, ela é lá. Então é isso galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele likezão, eu vou ir nessa, tamo junto, grande abraço a todo mundo. E é nóis, fui!